E aí pessoas, tudo bem com vocês? Olha só eu aqui fazendo um vlog comprometido E hoje eu tô indo fazer uma trip muito legal e eu quero mostrar tudinho pra vocês Que vai ser lá no Tedesco Eco Park, então vem acompanhar comigo essa trip que vai ser ó, tipo, incrível Olha onde acabamos de chegar aqui no Tedesco Eco Park Gente, olha que maravilhoso E aí pessoas, cheguei aqui no Tedesco Eco Park e eu quero mostrar pra vocês aonde que eu tô hospedada Porque assim ó, eu tô encantada com o lugar, eu tô maravilhada Sério, olha só, pega só um close assim, olha isso Olha essa cabana todinha minha, olha isso Olha se não é um luxo passar um final de semana nessa cabana aqui no Tedesco Eco Park Gente, eu estou maravilhada, eu tô me sentindo uma princesa, né? Olha só, olha os detalhes disso aqui, olha só isso Gente, eu tô encantada, encantada demais, tô louca pra mostrar tudinho pra vocês Obviamente a gente vai ter um final de semana aqui incrível, né? Sério, gente, assim, vai ter muita coisa, tem muita coisa pra fazer, tem muito lugar bonito aqui pra mostrar pra vocês E vocês vão participar de toda essa aventura junto comigo E eu espero poder mostrar cada pedacinho desse lugar incrível pra vocês e que vocês se sintam junto nessa viagem Porque, sério, é incrível aqui, vocês precisam vir conhecer Gente, olha que legal Essa aqui é a minha cabana que eu tô hospedada E olha só que lugar legal, sério, olha isso, tem um monte de cabaninhas aqui Por todo lugar, por cá também tem um monte de cabaninhas Sério, é incrível aqui, vocês precisam conhecer E olha só, é incrível aqui Obviamente eu tô toda boba gravando aqui, fazendo esse vlog pra vocês Porque, gente, o lugar é lindo, é incrível Olha isso, sério, olha só isso Não tem como não achar lindo, esse lugar é maravilhoso demais Aqui nós temos outra parte do parque Olha só que lindo Gente, eu estou amando esse lugar Vocês não têm noção de quanto aqui é lindo Pra quem não sabe, eu fico em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha E eu recomendo muito vocês virem aqui Porque é um lugar, assim, muito paz e amor E, gente, eu tô apaixonada Bom dia, pessoas Já é de manhã aqui Agora deve ser mais ou menos Umas das horas Eu tomei café da manhã aqui no Tedesco Park Eu mostrei no meu Instagram Vou mostrar aqui também E... Hoje vai ser um dia de passeio por aqui Vocês estão vendo Olha só que lugar maravilhoso, sério Eu tô apaixonada demais por esse lugar Pra vocês não terem noção Hoje eu tô fazendo um dia incrível Lindo, lindo, lindo de sol E, gente, é... É muito mágico aqui, assim É incrível E vocês precisam conhecer esse lugar Sério, eu recomendo demais, assim De coração Porque é incrível, incrível Eu quero muito ter a oportunidade De poder voltar aqui E olha só Esse lugar Aquela ali É a minha cabana E é isso, gente Eu vou mostrar mais coisinhas pra vocês Que vão rolar hoje também Até mais Olha só do que que eu vou brincar agora, gente Olha o perigo Da brincadeira Gente, eu falei que isso é uma loucura Olha isso Olha só Eu perdida no meio do nada Desbravando com a minha motocicleta Com o meu quadriciclo Ih, desligou Gente, olha que loucura Cara, é muito legal Mas eu preciso vir aqui Sério, olha isso Gente, aqui no Tedesco Park Tem muita coisa pra fazer Aqui tem umas plaquinhas E zentos lugares pra ir e tal Ih, peguei uma bike E agora eu vou dar um rolê Vou explorar mais outros lugares lindos aqui Mostrando tudo pra vocês Gente, tô gravando Com uma mão só É difícil Mas tá dando certo, ó Tô provando que estou andando de bike Não é migué E estou pedalando Asmática Explorando esse lugar lindo Com uma vista super linda Dei uma parada aqui no meio do nada Do xabike aqui no chão Olha só onde eu tô Gente, olha que lugar espetacular Sério É incrível Eu acho muito legal Esse negócio das árvores Serem bem retinhas Assim O meu toque é gradar Esse demais Pra vocês terem uma noção Essa aqui é a vista que eu tenho Andando de bike Aqui no Tedesco Olha só Que coisa mais linda Gente É um lugar espetacular Um lugar mágico demais Tchau